Hoje é o primeiro dia de avaliação dos seis dias de serviço dessa Toyama TBC 63. Eu falei lá no primeiro vídeo que ia avaliar os pontos positivos e negativos. Hoje chegou o dia de avaliar. São uma semana de serviço, serviço forçado, oito horas de serviço com uma hora de almoço. E porém ela está aprovada pelos primeiros dias de serviço, ela está aprovada. Não apresentou nenhum problema e não teve aquecimento e muita potência. Então, se alguém estiver pensando em comprar uma roçadeira e se interessar por esse modelo, vale a pena. Porque a potência é boa, muito boa de pegar, não tem aquecimento. O tanque de combustível é um tanque de combustível com um litro e duzentos ml, que não precisa estar só abastecendo. O consumo dela é um consumo bom. Achei a mesma coisa daquela marca conhecida lá, aquela marca mais famosa. Não sei se a gente pode falar o nome, mas o consumo dela eu gostei. É um consumo bom, fica aí na média, das mais econômicas. Eu não pude acelerar muito porque ela é nova, está amaciando o motor. Então, vamos fazer mais vídeos com três meses, um vídeo de um mês para dar outras avaliações. Por enquanto, muito boa, sem nenhum problema.